Acordei cedinho, 7h26, tomei meu caputino, fiz o meu skincare, a minha make pra trabalhar, tô eu no pedágio, indo pra gramado, fez um dia lindo, maravilhoso. Aproveitei nesse dia, comi um super churrasco com costelão, 12 horas, na entrada da churrascaria já fica a carne aí exposta, super indico em canela. Depois de uma passadinha na luz da lua, tentei comprar essa bota, mas não entrou na minha panturrilha, infelizmente, fiquei de olho nessa bolsinha aí. Voltei pra Nova Petrópolis, peguei um engarrafamento, mas tudo bem, fomos eu e meu esposo tomar um chocolate quente na padaria, não sobrou absolutamente nada, porque sim, estava muito gostoso. Depois a gente deu uma passadinha no supermercado, no André Aza, que é uma novidade que tem em Nova Petrópolis, fomos prestigiar o Festival do Folclore, estava super legal, tinha muita dança. E encerramos o dia com um fogo na lareira e um vinhozinho. E aí E aí E aí E aí E aí